Por que que sofre um homem bom e honesto? Virei lixo, virei resto de mulher sem coração. Me desprezou, me traiu covardemente, e hoje meu peito sente a dor da separação. Ai, 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 choro porque gosto dela, se não for a minha bela, vou morrendo de paixão. Ai, 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 choro porque gosto dela, se não for a minha bela, vou morrendo de paixão. Escute, amigo, como é grande o meu fracasso, me transformei num palhaço, por esta falsa mulher. Enquanto ela toma uísque em alto preço, sozinho eu amanheço, como um mendigo qualquer. Ai, 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 já estou ficando louco, vou morrendo pouco a pouco, por seus carinhos mulher. Ai, 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 já estou ficando louco, vou morrendo pouco a pouco, por seus carinhos mulher. Oh, meu amor, eu lhe dei tudo que tinha, mas a triste sorte minha, em tudo fez por um fim. Eu fui feliz, mas foi para pouco tempo, o malvado sofrimento, já tomou conta de mim Ai, 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 já estou desesperado, por tudo ter terminado, nosso amor chegar ao fim Ai, 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 já estou desesperado, por tudo ter terminado, nosso amor chegar ao fim